A procrastinação, no final das contas, ela deriva desse imediatismo. A pessoa quer logo o resultado. E o problema é ela mira o resultado e aí entra um outro fator. Ela tem uma percepção distorcida do desafio. Sim. Porque como ela olha sempre o final, o fruto, pô, o fruto é impossível, tá muito longe. É impossível chegar nisso. Sim, é gerador. Aí eu não consigo, o que que o corpo vai buscar? O prazer imediato. O prazer imediato é, ah não, eu não vou estudar pra concurso que o estado tá longe. Eu vou pra uma série da Netflix, eu vou pra novela, eu vou dormir, tirar um cochilo, eu vou jogar videogame. Então é o lado emocional sabotando o lado racional porque ela distorceu a percepção do resultado e ela quer o prazer imediato. No final das contas é isso. Você tem uma dica pra resolver isso rápido? Eu era um procrastinador profissional. Eu posso dar uma dica também depois, mas eu quero ouvir o Thiago. Cara, a dica que eu mais falo quando eu falo da consistência é esqueça o resultado totalmente. Abre a mão do resultado, esquece teu concurso. Esquece o concurso. Ah, eu quero passar nesse concurso. Tá bom, você já sabe o que quer? Então esquece ele. Esquece. E começa a fazer todo dia. Como você escova o dente? Você escova o dente todo dia pra chegar a algum lugar? Não. Não. Como que você consegue ser tão consistente escovando o dente? Porque você não tem um foco final. Você simplesmente sabe que você tem que fazer aquilo todo dia porque é o processo. Porque todo dia tem que ter o resultado do escovar o dente. Então abra a mão do resultado e foca no processo. Mas focar no processo não é só focar em fazer. É realmente você se apaixonar pelo processo criando resultados no processo. Percepção de resultado no processo. Não queira passar no concurso. Queira finalizar hoje as três horas e conquistar o resultado X. Queira finalizar só uma hora e conquistar esse resultado e ter essa percepção. E se você faz isso você começa a querer viver o processo. Tem um estudo que também mostraram o poder disso na academia. A pessoa que fala assim, não, eu quero entrar na academia pra mudar meu corpo. Se a pessoa quiser mudar o corpo, ela vai parar. Por isso que a maioria as academias sobrevivem de pessoas que não fazem. Porque a maioria paga e não faz. Se a academia sobreviver só de quem efetivamente faz, a maioria falir. A maioria, a maior parte do faturamento das academias são as pessoas que pagam e não vão. Por quê? Porque ela paga querendo um resultado final. Ela vai uma semana, um mês, dois meses, não vê o resultado final. Desiste. Agora, se você entende que tá bom, eu quero chegar lá. Beleza. Pronto. Não preciso mais pensar naquilo. Eu sei que pra chegar lá eu tenho que fazer isso todo dia. Ok. Qual é a percepção de resultado diário que eu vou usar? Quando eu estiver fazendo um exercício como que eu vou perceber que tá funcionando? A dor? Como é que é isso? E você focar nesses micro resultados? Tá bom. O seu cérebro vai ficar viciado no micro resultado todo dia. O resultado final, você entende que é natural, como fruto. Naturalmente ele vai acontecer. Quando? Não sei. Não tenho controle sobre isso. O que você falou é exatamente o que funciona pra mim. Por outros meios. Na verdade foi o seguinte. Eu caía nesses mantras tóxicos de quem fala pela internet que motivação é importante. Eu caía por ignorância. Ah não, motivação não é importante. Importante é estudar, a bunda na cadeira, aquele papo furado, quem sabe, né? Quando eu entendi por meio da neurociência que a motivação era sim importante, que a gente busca dopamina e outros hormônios ligados à sensação de bem-estar e tudo mais, eu percebi. Aí eu comecei a me questionar como é que eu vou buscar e trazer isso pro estudo? Como é que eu vou adaptar isso pro estudo? Então o que eu fiz basicamente foi o seguinte. Pegar o alvo, a minha meta é essa, vou quebrar. Quebrar em metas de médio prazo, curto prazo, ao ponto de se tornar em metas diárias. Só que eu precisava colocar aquilo visualmente. E aí cada meta que eu cumpria, eu dava ok. O ok era a minha curta dose de dopamina. Porque aí eu comecei a me viciar no processo e não no resultado. Você tá viciado em cumprir os okzinhos. Em cumprir os okzinhos. Até hoje. Até hoje eu faço muitos anos, acho que quase uma década já. E qual que é o detalhe? Eu acabei atingindo todas as metas que eu coloco, eu atingi muito rápido porque eu fico tão obcecado nas metas diárias que eu acabo antecipando, antecipando e chega uma hora que cumpre. Então é justamente ter a percepção material do resultado. Percepção do resultado imediato. Imediato, exatamente. Sabendo que o resultado final, a tua aprovação, ela é consequência natural. Exato. Natural, vai acontecer, não tem como. É o que eu falo, não tem como. Se você empilhar um tijolinho todo dia, daqui a um ano você vai ter um quilômetro de altura. É natural, não tem como falar que não. Porque tudo num dia não rola, né? Mas se você quiser já pensar num quilômetro, você vai falar assim, nossa. Muito longe. Mas vai dar muito trabalho. É. Uma maioria fala, nossa, mas é muita coisa pra estudar. Exato. Aí porque começou em reta final. Exatamente. Porque ela já tá querendo ter a imagem pronta, fala, nossa, não, é muito difícil, dá muito trabalho, é muito complicado, nem vou começar. Exato. Por isso que eu falo, né, como você falou da procrastinação, resumindo todos esses mais de 100 artigos, é o que eu sempre falo, é simplesmente medo. É. Você procrastina porque tem medo. É uma ação de fuga, total. Sempre. É só você que se perguntar, então, qual que é o teu medo? Ah, Thiago, eu tô procrastinando pra estudar, eu quero estudar, quero ajudar, mas nunca consigo. Eu sempre pergunto, qual que é o teu medo no estudo? A personalmente responde, ah, eu tenho medo de estudar e perder tempo. É, e não passar. Então é melhor nem começar, porque aí eu não perdi tempo, eu não me frustro. É. É simples assim. Isso é emocional, sabotando. Não é que é fácil resolver isso, muitas vezes, tem que trabalhar, mas você tem que identificar. Se você tá procrastinando, e o maior problema do concurseiro é a procrastinação, por isso que eu falo que o maior problema é emocional, não é técnica de estudo, não é material, você tem que descobrir qual é o seu medo no estudo. Você tá com medo de começar? Você tá com medo do processo? Ou você tá com medo do resultado final? Ah, tô com medo de começar, porque eu sei que se eu começar, eu vou ter que parar de assistir Netflix. Ou seja, você tá gerando uma dor, um desprazer. Você tem um prazer hoje em ver Netflix. Se você for começar a estudar, você vai ter que abrir mão de um prazer. Teu cérebro nunca quer abrir mão de prazer. Ou seja, ele tem medo de abrir mão. Aí você não começa pra não ter essa dor. Ah, eu tô com medo do processo, porque é muita coisa pra estudar, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de estudar e não aprender a matéria, eu tenho medo de demorar muito, demorar dois, três anos. Isso é medo do processo. Enquanto você tiver medo do processo, você também não começa. Ah, eu tenho medo de estudar e ser reprovado. do resultado final. Enquanto você tiver esse medo, você não começa. Qualquer coisa na vida. Se eu falar assim, ah, vamos começar um negócio, eu falo assim, cara, mas eu tenho medo de quebrar. Você nunca vai começar. É, você me dá uma desculpa. Sempre que vier um medo do processo, do começo, do resultado final, você vai procrastinar em qualquer coisa na tua vida. Ô Tiago, é aquele cara que começa a estudar e fica perdendo mais tempo, não, nem mais tempo, mas fica todo dia ali e fica vendo vídeo de... Perde polícia de novo. Mas fica vendo vídeo de polícia. É, volta da votagem. E pá, dando cana. Ficar pensando sempre lá no negócio. É mais perto do que ganha. Mais perto do que ganha. É importante. Eu assistia vídeos pra me motivar, mas a própria palavra diz motivação. Motivo para entrar em ação. Se você ficar só na parte motivo, 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 a tua vida não vai mudar vendo vídeo. É fuga de novo. A tua vida vai mudar sabendo muito bem o que você quer e agindo pra que aquilo se torne realidade. É verdade. Olha só. E vai fazer vídeo editedad flutuando. Olha só. Emensen. E aí,utiã. O que é a coisa que tá falando em ti? Éfase de novo. atively, a们 pode mudar o tempo. A minha parte vai mudar o tempo. Aратa é a cara não vai mudar o tempo. É verdade. Tchau.